Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Lúcia Baldo passando mais uma vez aqui no canal para estar trazendo uma receitinha maravilhosa para vocês, né? Para que vocês possam estar economizando aí na casa de vocês, tá? Mas antes de começar esse vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Para mais notificação, tá? E me siga lá no Instagram. Gente, é muito importante você estar deixando o joinha de vocês, tá bom? Porque somente assim eu vou estar sabendo se você está gostando do vídeo, porque se você está gostando, então aperta o joinha, dá um joinha para eu saber que você está gostando, para que eu possa estar trazendo outras coisas, tá? Para vocês. E entra em comentários aí se vocês quiserem que eu trago algo para o canal, tudo bem? Me siga também lá no Instagram e também quero estar agradecendo a Deus, né? Por mais esse momento, né? Por essa oportunidade e por estar aqui com vocês. Tudo bem, meus amores? Então, bora, né? Vamos parar de muito rodeio, porque senão... Meus amores, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Hoje eu vou estar trazendo uma multiplicação de desinfetante. Eu vou estar fazendo 5 litros de desinfetante com apenas 500 ml. Eu vou estar usando esse. Meus amores, é muito gostoso. Muito. Eu amei. É a primeira vez que eu compro essa fragrância aqui, ó. Sensação da Triex. Gente, eu apaixonei. Não tem como vocês sentirem o cheiro. Meus amores, é muito, muito. Eu indico muito, muito, muito mesmo que vocês estão usando, tá? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando uma pedra sanitária, tá? Pedra sanitária. Eu vou estar... Aqui, eu coloquei 250 ml de água quente. Eu coloquei nessa vazia, meus amores, sabe por quê? Essa vasilha aqui eu não uso. Então, eu só deixo mesmo para estar fazendo esses produtos, tá? Eu falei, vou jogar fora, né? Vai servir. Eu vou estar diluindo essa pedra sanitária em 250 ml de água quente, fervendo, tá? Aí vocês colocam uma vasilha aí de vocês. Se vocês quiserem também truturar ela também, igual no sapinho aqui, ó. Vocês amassar ela bem assim mesmo, colocar? Pode. Mas, eu prefiro assim, tá? E vocês façam do jeito que vocês achar melhor de fazer. Meus amores, ó, esse desinfetante, vocês podem estar fazendo qualquer fragrância que vocês quiserem, tá? Eu escolhi aqui de limão, porque eu amei. Eu amei, amei, amei esse cheirinho aqui. Tá? Hora que vocês for diluir, se vocês quiserem estar colocando máscara, tá? Porque o cheirinho dele é bem forte, dessa pedra sanitária. Eu aconselho, assim, tem gente que gosta de colocar duas em 5 litros. Eu não sei colocar duas. É uma antibactericida, né? A pedra sanitária. Então, uma só já é o suficiente, porque senão fica muito forte também, tá? Eu gosto de estar colocando, já que a dica é a dica de economia, né? Então, eu vou economizar, né? O desinfetante, eu gosto de estar colocando 500, porque você fazer 5 litros em 500 ainda compensa, né? 500 ml. Ó, o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu, aqui, eu coloquei a água, tá? 4 litros, 200... 4 litros de água, aqui. Esse produto, eu vou estar jogando ele aqui dentro, ó. Se vocês quiserem estar colocando mais 500 ml de água pra estar dissolvendo, fica aqui a critério de vocês. O importante é que vai dar depois 5 litros. Vocês também podem estar completando, tá? Não vai interferir em nada, nada, nada. Vou tirar o restinho que ficou. Eu aconselho vocês também, quando for fazer, se vocês tiver uma vasinha, assim, de vidro, igual eu tô diluindo aqui, a vasinha de vidro, ela é melhor. O porquê? A de plástico, eu já fiz na de plástico. Só que a de plástico, ela gruda muito essa pedra sanitária. Ela gruda no plástico. Então, eu gosto de estar fazendo na de vidro, tá? Vou tirar todo o restinho, deixar nada, 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 né, gente, amor? Ó, tá? Então. Coloquei. Ó, vou dar uma chacoalhadinha. Ó. Ó, aqui, eu vou estar colocando nossos 500 ml de detergente. Os amores, eu vou estar deixando aí na descrição, tá? Certinho, link da descrição aí, a quantidade, tá? É, de produto que vai, não precisa ficar preocupado, não. Tá bom? Mas não tem erro, é 500 ml de desinfetante, uma pedra sanitária. E agora eu vou colocar 250 de detergente, tá? Aqui eu peguei o de limão, tá? Eu vou estar colocando meio. Deixa eu abrir aqui, pra ela tá mais rápido. É, você vê o cheiro que tá subindo. Se vocês pudessem sentir o cheiro, muito, muito bom, muito mesmo. Ó. Ó, já dá pra vocês fazerem mais 5 litros. E outro, esse detergente aqui também, meus amores, ó. Vocês que estão aí parados, se entregar também, é uma renda, né? Uma renda pra vocês... Vou mexer aqui, assim mesmo. É uma renda aí pra vocês, que vocês podem estar fazendo, pra vender. Ó. Vocês mexem. Vai fazer uma espuminha, mas depois dá a baixa. Despejei, então, o nosso detergente, o nosso... Tá dando pra ver certinho aí, Lolo? Lorena tá aqui do outro lado da câmera. E coloquei os 500 ml de desinfetante, tá? Meus amores, ficou muito, muito, muito. Olha aí que delícia. Vocês podem estar fazendo uma rendinha aí pra vocês. Meus amores, então, ó. Hoje é esse maravilhoso desinfetante. Depois, os pedacinhos que ficam da pedra sanitária, ele vai diluindo, tá? Eu sou meia mineirona, meus amores, pra falar, tá? Eu troco todas as palavras. Coloco memo, coloco nóis, coloco né, tudo no meio. Meus amores, ó. Quero dar uma dica pra vocês no próximo vídeo que eu fizer. Esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho que vem na pedra sanitária, aqui, ó. Não joga fora, tá? Guarda. Quando vocês for colocar no banheiro, eu sempre... O que que eu faço? Esse aqui, igual eu vou trocar no banheiro, eu uso aquele mesmo lá. Se não estragou, eu deixo aquele lá mesmo. Eu troco só a pedra sanitária. Esse aqui eu guardo. Eu guardo. Eu não troco toda vez. Isso aqui tem uma utilidade que vocês nem imaginam, tá? Então, a partir desse momento que você está vendo esse vídeo, guarda, tá? Que eu vou estar trazendo o próximo vídeo. O que vocês vão fazer com esse ganchinho aqui. É muito maravilhoso. Vocês não vão nem acreditar. Tá bom? Do outro vídeo também eu já falei, tá? Do funil também, ó. Improvisar o funil, né? Vocês que não tem o funil aí, meus amores, ó. Tá? Vamos economizar mesmo, né? Ó. Vou colocar aqui o funilzinho aqui, ó. Cortar uma garrafa aí. Isso aqui é de água sanitária, ó. Pra despejar. Aqui, ó. Eu fiz esse aqui também, esse dia, tá? Pra mim. Meu uso, né? Eu fiz esse aqui também. Ficou maravilhoso. A fragrância que eu fiz com ele, eu usei esse da Uau. O que que eu fiz? Eu coloquei meio desse, 250 ml desse e 250 ml desse, ó. Esse aqui é flores vermelhos e sedução. Eu coloquei 250 ml. E coloquei 250 ml desse aqui, ó. Flores e sonhos, tá? Os dois da Uau. Eu misturei os dois. As duas fragrâncias. Menina, mas ficou um trem bom. Mas ficou muito, muito, muito bom mesmo, tá? Eu coloquei 250 de cada aqui dentro do galão e eu fiz aqui. Vocês podem estar sendo criativa, né? Crie aí, né? As suas ideias aí. Faz um misturebo aí. Que vai dar tudo certo. Tá, meus amores? Ó, aqui, o que que eu faço? É, eu sempre quando eu desocupo os vasilhames, eu deixo pra me colocar desinfetante, né? Dentro, ó. Pra mim que tá limpando, né? A casa é muito mais prática. Ó, outra ideia, tá? Eu não tenho funilzinho pequeno. O que que eu fiz? Eu tinha o bico dessa mamadeira velha aqui. Eu cortei aqui, ó. Tá? Então, improvisei um funilzinho, tá? Vocês também podem estar fazendo isso em casa. Olha aqui que interessante, gente. Se tiver um bico aí de mamadeira, joga fora ou não. Corta ele aí, improvisa aí. Faz um funil. Né? Vamos ser criativos, gente. Vamos. Vamos ficar jogando as coisas fora ou não, que o negócio tá feio. Tá? Aqui, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar tirando, sim, espuma aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Lindo, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui que maravilhoso. Que maravilhoso. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço pra vocês, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.